E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megatuto One, seu canal dedicado ao Xbox One. Beleza? Hoje vamos estar duplicando veículos muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Beleza? O grid é totalmente solo, tá pessoal? Você vai poder duplicar seus veículos massivamente, um veículo atrás do outro, sem nenhum problema. Porque é lógico que você vai precisar de algumas configurações no seu jogo. Uma delas que eu recomendo é que você tenha mira livre assistida, ok? Outro requisito importantíssimo pessoal, é que saiu na última atualização, os fliperamas. Você precisa comprar um fliperama, ok? Veja aqui, já estou com a minha mira livre assistida. Você faz isso no modo criador ou no modo história. Você configura a sua mira e coloca a mira livre assistida, beleza? Como eu falei, você vai precisar de um fliperama. Eu já tenho aqui o meu. Você compra em qualquer local do mapa, tá pessoal? Não precisa ser esse aqui. Faz as missões de abastecimento para você ativar o seu fliperama, compra a garagem e lá você vai colocar vários veículos gratuitos. É coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ok? Outra coisa importante pessoal, deixa aqui todos os serviços personalizados para que você consiga ver as missões no mapa, ok? Esses serviços que aparecem espalhados aí no jogo, no mapa. Você precisa deixar ativos, beleza? Vamos precisar do nosso centro de operações móveis. Dentro do centro de operações móveis, pessoal, você precisa ter um veículo que você quer duplicar. Recomendo que duplique um aéreo personalizado, ok? Um mais um van ou um easy, porque são veículos que não perdem valor, ok? Então, no espaço 1 não importa, no 2 também não. Porém, no espaço 3 você precisa ter armazém pessoal de veículos, ok? Dentro do espaço, você precisa ter o veículo que você vai duplicar. No meu caso, eu vou estar duplicando um easy, tá pessoal? Valendo quase 2 milhões. Então é isso pessoal. Aqui você vai comprar veículos gratuitos e vai colocar lá na sua garagem do fliperama. veja aí ó, garagem do fliperama. Lota a garagem com veículos gratuitos, pode ser fácil também, tá pessoal? Porque esses veículos, você vai perder as placas deles, vão ficar no veículo que você vai duplicar. Por isso que o Glitch é placa limpa, ok? Pois bem pessoal, feito isso, você vai precisar sacar uma pequena quantidade do banco e deixar na mão do seu personagem. Então vem aqui em sacar, saca 50 dólares, a quantidade que você quiser, tá pessoal? Precisa ter dinheiro na mão. Se você já tem, não precisa fazer isso, ok? Aqui pessoal, tem dois métodos para você se teletransportar no jogo. Para você, perdão, para você ir até o seu fliperama. Você pode usar as missões, ok? Como eu vou fazer aqui ó, eu posso usar um amigo. E é importantíssimo pessoal, que antes de você começar o método, Cheque de seu amigo, de seu amigo, se ele tem a mira diferente da sua. Então tenta, tenta entrar no jogo desse amigo, como estou fazendo agora, ok? Vamos esperar, estou registrando informações da sessão. Ele precisa ter a mira diferente da minha, ou eu, a mira diferente da dele, tanto faz. Não podemos ter o mesmo tipo de mira. Por isso que eu recomendo que você coloque mira livre assistida, porque poucos jogadores usam. Ok? Aqui eu confirmo. E na segunda, eu cancelo. Pronto pessoal, já sei que eu tenho um amigo com a mira diferente da minha. Ok? Agora eu preciso entrar no caminhão e tirar o veículo que eu vou duplicar. Se você não tem amigo pessoal, não tem problema. Ok? Mais pra frente, eu vou explicar como você fazer esse método sem precisar da ajuda de anis. Aqui está o veículo que eu vou duplicar. Vou entrar no veículo e vou colocar ele lá posicionado na vaga única do meu bunker. Ok? O canal pessoal está voltando ativa. Tivemos uma invasão de hacker. Perdemos todos os nossos inscritos. Perdemos todos os nossos vídeos. Ok? Mas estamos aí de volta tentando reerguer o canal. E contamos com a ajuda de todos vocês aí. Ok? Aqui pessoal, dando continuidade no glitch. Você sai, se você não tem amigo, você pode sair do seu bunker. E lá fora, você se registra como chefe do seguro e serviço. E solicita o buzzer, o helicóptero lá do chefe. Ok? É o meio mais rápido de você ir até o seu futebol. Você não pode chamar veículo pessoal. Tá galera? Não pode chamar nenhum dos seus veículos. Então eu vou usar um outro método que é o teletransporte. Tá pessoal? Então eu vou, desço na start. Vou no mapa. Vou expandir o mapa. Ok? E vou em uma missão próxima do meu cliperama. Seria essa aqui. Pressiono o X, confirmo com o A. Pressiono o botão Xbox no meu controle. E vou lá naquele amigo que eu sei que está com a mira diferente da minha. Ok? Estou fazendo isso pessoal, porque eu tenho um amigo jogando com a mira diferente da minha. Se você não tem, sai do seu bunker. Ok? Solicita um helicóptero do chefe. Ou pega um veículo da rua. A primeira mensagem eu confirmo. Aqui na tela preta. A segunda eu cancela. E você vai com o veículo da rua ou com o veículo do chefe. Você não pode chamar veículo pessoal. Uma vez que você deixou o veículo lá dentro do seu bunker. Ok pessoal? Posicionado lá. Você não pode mais chamar veículo pessoal. Ficou claro isso né pessoal? Então, beleza. Pois bem pessoal. Eu usei o teletransporte. Agora eu vou entrar aqui no meu cliperama. Ok? Ok? Pois bem. Já estou dentro do meu cliperama. Agora eu vou até o escritório onde tenho aqui o meu PC. Tá pessoal? Chegando aqui ó. Você vai abrir essa porta secreta. A minha já está aberta. Ok? Geralmente ela está fechada. Você abre. É muito importante fazer esse processo. Antes de ir lá para a caixa de música. Tá pessoal? Agora vamos ficar aqui de frente. Opa. Aqui para a caixa de música. E vou fazer pessoal. Aquele processo que eu falei. Novamente. Tentar juntar esse jogo do meu amigo. Se eu tenho um amigo. Ok? Se você não tem amigo. Não tem problema pessoal. Você vai fazer outro método que eu vou te mostrar um pouquinho para frente. Se você tem. Tenta juntar jogo do amigo. Aceita a primeira e cancela a segunda. Se você não tem. Você vem aqui em GTA Online. Vem em comandos. Comandos sugeridos. Ok? Escolha qualquer comando desse aqui. Tá pessoal? Ou você usa um de popói. Qualquer um. Visualizar menos. Ok? Vamos esperar carregar. Seleciona qualquer jogador desse aqui pessoal. E juntar-se ao jogo desse personagem. Desse jogador. Vamos esperar aqui. Confirma nessa. E cancela a segunda. Ok? É isso que precisamos. Se você tem amigo. Faz com amigo. Lá com amigo que está jogando. Em outra sessão. Se você não tem amigo jogando. Faz aqui pelo comando sugerido. Setinha para a direita. Para ter acesso a máquina. Seleciona qualquer música. Tá pessoal? Ele vai sair automaticamente da máquina. Você dá setinha para a direita de novo. Para voltar. Para ter acesso a máquina. Agora pessoal. Presta muita atenção. Deixa o cursor em cima da música que você já selecionou. Essa aqui. Veja que está marcada. Já está tocando. Então deixa em cima dela. Pressiona Start. Vai em GTA Online. Vai até o Kit Criminal. Ok? Se você for aqui pessoal. Em Serviços. Não vai ter nenhum serviço ativo. Então para ativar. Você vai primeiro no Kit Criminal. Sai do Kit Criminal. Agora você vai em Serviços. Agora os serviços vão estar ativos. Jogar em Serviços. Criado pela Rockstar. E desce até Missões. E seleciona qualquer missão dessa aqui. E confirma. Tá pessoal? Confirma com A. Confirma novamente. Deu esse erro. É importante dar esse erro. Tá pessoal? Você confirma com A. E aqui pessoal. Estamos travados. Pressiona Start novamente. Vem GTA Online. Ok? Desce lá até os cartões tubarões. Ok? Confirma os cartões. Assim que carregar. Pressiona B. Para sair dos cartões. Aqui já estamos com o menu ativado. Tá pessoal? Aí simplesmente você vai andando. Não pressiona nada mais pessoal. Simplesmente anda. Ok? E vai até a sua garagem. Aqui do fliperama. Tem um método pessoal. Que você antes pode configurar. Aí. Na configuração do controle. Para ele correr. Segurando o R2. Uma coisa assim. Ok? Eu não vou fazer isso. Para não ficar muito extenso aqui o glitch. Mas dá para fazer. E nesse trecho. Você consegue correr com esse menu aí. Da caixa de músicas. Aberto. Tá pessoal? Lembra que eu falei na lista do vídeo. Para você deixar a veículo gratuito. Aqui dentro da garagem do fliperama. Aqui já é um veículo que eu dupliquei. Para fazer o teste. Vou entrar em um veículo gratuito. Ok? Seleciono Y. Assim que o motor ligar pessoal. Do veículo. Você seleciona qualquer outra música. Não importa. Qualquer música. Seleciona. E aqui simplesmente acelera pessoal. Não confirma. Não faz mais nada. Só acelera o veículo. Ok? Veja aí. Ele sumiu. Porque ele voltou lá para o fliperama. Só acelera. O que vai acontecer pessoal? Você vai aparecer na rua. Porém sem o veículo. Ok? Então aqui fora. A pessoa muito importante também. Não solicita. Não chama veículo pessoal. Ou você vai lá para o seu bunker. Com veículos da rua. Ou com o veículo do chefe. No meu caso. Eu vou usar o teleporte. Tá pessoal? Vou novamente aqui. Com X. Em uma missão. Próximo do meu bunker. Vou no meu amigo. Que eu sei que está com a mira diferente da minha. Ok? E vou entrar no jogo dele. Vou esperar aparecer aqui. As informações da tela preta. Que é a primeira mensagem. Se eu quero realmente entrar. Na sessão do meu amigo. Ok? Aqui eu confirmo. E essa outra eu cancelo. Tá pessoal? Com B. E aí vai dar um erro. Na missão. E eu vou ser teletransportado. Aqui para uma missão. Próximo do meu bunker. Ok? Simplesmente vamos entrar. E aí está o veículo. Tá pessoal? Estranho que a porta do veículo está detonada. Mas é uma porta diferente do meu veículo. Mas enfim. Não importa. Está aqui o meu veículo. Agora vamos conduzir o mesmo. Até a traseira do centro de operações móvel. Chegando aqui pessoal. Da setinha para a direita. Veja aí. Deu armazém lotado. Porque duplicamos o veículo. Ou seja. O veículo que estava lá na minha garagem. Do nosso verama. Se transformou em um easy. Ok? Para continuar duplicando. Retorna para o veículo. Acelera. E vamos aparecer aqui na vaga única do nosso bunker. Aí pessoal. Mais um veículo duplicado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até a próxima.